Olá, segundo ano, então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá? Nós vamos, né, dar continuidade aí às nossas conversas, né, aos nossos encontros e a gente vai falar um pouquinho sobre uma temática muito importante, né, entre a razão e a emoção. O próprio porquê que é importante, né, da gente falar aí sobre razão, sobre emoção, porque as emoções, né, elas influenciam aí de maneira direta nas nossas relações com as outras pessoas, assim como a própria razão, né, tantas emoções como a razão. Então, é muito comum a gente vê, por exemplo, crianças que já saem de casa, né, chateadas por algum motivo e chegam na escola, né, e não passam o dia legal, não passa a manhã, não passa a tarde legal, né, no turno que estudar na escola e muitas vezes até entra em conflito, né, com os colegas, mas ali aconteceu justamente porque aquela criança já não estava legal, tá? Ela já não estava, ela já veio chateada. Então, as emoções, elas influenciam de maneira direta ali, né, na nossa convivência, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, então, hoje a gente vai ouvir a história, né, que a prova vai contar. Cospe Fogo o Dragão, né, que é uma história aí de Luciene Tonheta, né, com ilustrações de Paulo R. Macerani, tá? Então, o que será que aconteceu aí com esse dragão, com esse nome Cospe Fogo? Então, olha lá, essa é uma imagem do dragãozinho. Então, vamos lá? Era uma vez, um dragão que, como todos os outros, não comia carvão, mas cuspia fogo. Cospe Fogo não era assim chamado só porque soltava fogo, como todo dragão faz, mas porque fazia mais. Cada vez que abria a boca, bem depressa, bem devagarzinho, o que tinha pela frente virava churrasquinho. Sem saber se controlar, Cospe Fogo, o dragão vivia se metendo em tamanha confusão. Uma delas foi no dia de sol, uma partida de futebol. Cospe Fogo era atacante e, como todo mandante, era fominha de bola. E quando alguém arrancava e para ele não passava a bola, olha a cara de Cospe Fogo, já se sabia o que aconteceria. Fum, fã, fum, fã, fum, fã, findo. Traduzindo, que droga, seu idiota, eu ia fazer o gol. O problema estava formado e, claro, tudo tostado. Então, olha lá o que aconteceu. Cospe Fogo, né? Ele ficava tão chateado que ele cuspia fogo ali em todo mundo. Aqui é o barulho do fogo saindo, né? Fum, fã. No outro dia, bem cedinho, estava novamente tudo em carvão. Isso porque, na fila do banheiro, ora, dragão também faz xixi. Alguém pisou no seu pé. Fum, fã, fum, fã, fã. E, de novo, traduzindo. Sai da frente, que o de baixo é meu, seu. Olha lá. Deu para entender por que esse nome, meu amigo, mereceu? Era fogo para todos os lados e isso não era bom. Eu tinha de ajudar, afinal, esse meu amigo não sabia se controlar. Olha lá, ajuda chegando. Na língua de dragão, fui então perguntando. Fum, fã, 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 fã. Traduzindo em língua de dragão, como você se sentiu quando você estava no futebol ou quando pisaram no seu pé? Então, dê minha cartada final. Fã, 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 fã. E a tradução original. Você gostaria que alguém atirasse fogo em você? Então, o que você pode fazer para que os outros saibam o que você está sentindo, sem sentirem raiva de você? Cuspe fogo compreendeu que, quando cuspia fogo, a raiva que estava com ele ficava com o outro. Se ele queria, afinal, a resolução encontrar, teria que tentar seu fogo contra lá. Olha lá. Foi então que, cuspe fogo, meu amigo dragão, aprendeu sua lição. Em vez de fogo, começou a soltar fumaça. Meio caminho andado. Em vez de fogo, começou a soltar fumaça. Era um sinal de que alguma coisa não ia bem, né? Ele soltava fumaça, então alguma coisa não ia bem. Afinal de contas, de uma hora para a outra, não se muda ninguém. Então, ele manifestava ali, né? Soltando fumaça, ele manifestava ali aquele sentimento que ele não gostou do que aconteceu. Aqui, né? A autora e o ilustrador aí do livro, né? Cuspe fogo, o dragão. Bom, e vamos conversar aí um pouquinho sobre o que aconteceu nessa história, tá? Bom, de que maneira o dragão se relacionava com os amigos? Como era a relação aí de cuspe fogo e seus amigos? Cuspe fogo é o nome do dragão. E aí, como era que eles se relacionavam? Bom, cuspe fogo, né? Era um dragão que ele não gostava, né? De ser contrariado, principalmente. Quando ele sentia muita raiva, ele não conseguia controlar esse sentimento, né? Então, em duas situações ali, a gente viu cuspe fogo com muita raiva. A primeira situação foi a situação ali do futebol. Onde a criança que estava ali jogando com ele não passou a bola, né? E ele ficou com muita raiva, tá? E ele machucou ali a criança soltando fogo, tá? Outra situação foi no banheiro, quando a criança, sem querer, pisou no pé dele, tá? Quais estratégias o dragão usou para não machucar mais os amigos? O que é que ele passou a fazer quando ele ficava chateado? Ele passou ali a soltar fumaça, né? Ao invés de soltar fogo. Então, era uma maneira dele mostrar que estava chateado, mas sem machucar ali os coleguinhas, né? E com certeza ia chegar um tempo que as próprias crianças não iam mais querer brincar com cuspe fogo, né? Porque imagine você brincar, ficar brincando ali com alguém que está, por qualquer coisa que acontece, lhe machucando, né? Saltando fogo, lhe machucando. Então, ia chegar um momento que ninguém ia querer brincar com ele, né? Bom, quando a gente fala, segundo ano, das nossas emoções, né? Dos nossos sentimentos, a gente pode se perguntar o pró. É errado a gente ter, né? As emoções? Não, não é errado, tá? Todo mundo tem emoções, né? Inclusive, raiva, né? A pró trouxe aqui, ó, algumas emoções, ó, ansiedade, né? Que é aquela inquietação do que ainda vai acontecer. Por exemplo, amanhã eu vou pra casa do meu vovô, que eu não vejo há muito tempo, vou visitar. E eu tô já há uma semana ansiosa, querendo que chegue logo. Então, isso é ansiedade, né? Raiva, alegria, tristeza, medo. Nós podemos ter várias emoções, tá? O pró é errado sentir raiva, não é errado. Todos nós, né? Já sentimos raiva. Todos nós sentimos raiva. Não é errado, é uma emoção, assim como alegria. Nem sempre, né? A gente vai estar alegre todo dia. Até mesmo a pró já sentiu raiva. Eu já senti raiva, eu já fiquei ansiosa, eu já fiquei triste, eu já tive medo. Eu já fiquei alegre. Todo mundo, né? Tem as emoções. Mas o que é que eu preciso pro saber, então, sobre emoções? Que eu não posso, né? Eu preciso controlar minhas emoções de maneira que eu não machuque a outra pessoa. Que era o que estava acontecendo ali na história de cospe-fogo, tá? Cospe-fogo ficava com muita raiva. Não é errado sentir raiva, ele podia sentir raiva. A gente entende que ele estava ali jogando futebol, ele estava mais perto do gol e ele queria que passasse a bola pra ele ajudar o time, tá? Mas, o que ele não pode, né? É machucar os colegas por causa disso. E é aí que vai entrar a nossa razão, tá? Eu posso sentir raiva. Mas o que é que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou machucar o meu colega? Eu vou bater no meu colega? Eu vou criar um conflito em sala de aula? Eu vou desrespeitar o meu professor, né? Porque eu estou com raiva? Eu vou desrespeitar meu pai, minha mãe porque eu estou com raiva? Eu não vou fazer as atividades porque eu estou com raiva? Será que é assim que a gente consegue resolver? Então, são essas questões que a gente tem que lembrar. E que a gente tem que pensar quando a gente fala aí das emoções, tá? E lembrando que, dependendo das emoções, essas emoções podem até mesmo atrapalhar o rendimento, né, escolar, tá? Além das relações, pode atrapalhar o rendimento escolar, né? Tem criança, né, que eu já passei muito de ver alunos meus que eu sabia, que sabia responder as atividades, que sabia fazer os exercícios. E quando chegava ali na hora, né, de fazer as atividades avaliativas, a criança, ou por medo, ou porque ficava muito ansiosa, ficava com muita dificuldade de fazer. E eram atividades, né, muito parecidas com as atividades que nós já tínhamos feito em sala de aula. Por que para isso aconteceu? Medo, ansiedade, né? Alguma coisa aconteceu aí, pode ter acontecido, alguma coisa também que deixou ela triste. Então, as emoções influenciam, né, não só nas nossas relações, como até no resultado aí das nossas atividades, tá? Então, é por isso que a gente tem que ter uma maneira aí, encontrar uma forma de controlar as nossas emoções. Não é que a gente não vai ter emoção, não é que a gente não vai sentir. A gente pode sentir. A gente só não pode deixar as emoções atrapalharem ali, né, o nosso cotidiano, tá bom? Cospe-fogo, né, ele ficou bem chateado aí. Nessas duas situações, né, que apareceram na história, tanto ali do futebol, como na história do banheiro, né, que pisaram no pé dele. E aí, e você, já ficou chateado com alguma situação? Olha aí a imagem dessa criança. Além dela estar chateada, ela está bem triste, né? Alguma coisa muito séria aconteceu aí, que ela está muito triste. Olha como ela está chorando muito. O que será que deixou essa criança tão chateada, né? Eu já passei por situações onde eu fiquei muito, muito, muito chateada. Sabiam disso? Muito chateada. E acontece muito da gente ficar muito chateado. O Pró, e quando a gente está assim, muito chateado, muito triste, muito ansioso, né, principalmente quando são essas emoções aí que a gente sabe que pode atrapalhar, o que é que a gente pode fazer? Lá no final da aula, a Pró trouxe algumas dicas pra vocês, onde a gente vai montar um kit, né, com algumas sugestões ali, pra gente ir controlando as nossas emoções, tá bom? E a Pró vai mostrar a vocês. Então, eu já passei por muitas situações onde eu fiquei chateada. E aí eu tive que aprender, né, que com aquela chateação eu não ia resolver o problema, né? Muito pelo contrário. E, inclusive, eu até perdi a razão, porque eu estava muito chateada, eu acabei entrando em conflito, tá? Embora não tenha sido conflito, né, de machucar fisicamente, mas eu acabei entrando em discussão e eu estava certa e perdi a razão. E ainda tem isso. Quando a gente tenta resolver, né, os problemas ali naquela emoção, né, tá chateado, quer resolver de qualquer maneira, a gente acaba até mesmo, a gente tá certo na situação, mas a gente acaba perdendo, né, completamente a razão. Ninguém, né, fica do nosso lado. Infelizmente, é assim que acontece. Então, é por isso que a gente precisa tomar, né, cuidado. Então, tá chateado, né, tá triste. É melhor parar, respirar um pouquinho. Até mesmo falar, ó, fulano, a gente conversa um outro momento. Agora, eu não vou ter condições de conversar, de resolver isso aqui, porque eu realmente tô muito chateada, tá? Ou muito chateado. E a gente precisa também, segundo ano, entender que tem situações que nós não vamos conseguir controlar. Sabiam disso? Tem crianças, né, que ficam muito tristes, assim, porque algumas coisas que elas queriam fazer, né, e não conseguiram. Então, tem situações que realmente a gente não vai conseguir controlar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei ano passado, né, por exemplo. Esse ano, a gente vai ter a Copa do Mundo, né? Lá, mas pro finalzinho do ano, a gente vai ter a Copa do Mundo. Todos os jogadores que entram ali em campo, né, pra jogar futebol, todo mundo ali quer fazer gol e todo mundo quer ajudar o time ali a vencer. Mas será que todo mundo que quer fazer gol naquele dia faz gol? Será que faz? O que é que vocês acham? A gente vê muitas vezes, né, a gente assiste aí os jogos de futebol, a gente vê muitas vezes o mesmo jogador tentando marcar gol várias vezes. Ele já tentou uma vez, não foi, duas não foi, três não foi. E por que, Proc, muitas vezes até termina o jogo e ele não consegue marcar o gol e o time dele até mesmo perde. Por que será que isso acontece? É porque essa é uma das situações que nós não podemos controlar. Eu tenho uma vontade de fazer o gol, mas existem ali vários fatores que podem, ó, estar ali no meu caminho tentando me atrapalhar, tá? No caso do futebol, a gente tem outro time que também tem jogadores que também querem marcar gol, que também querem que o time vence e que não vai fazer de tudo pra não deixar, né, aquele jogador marcar o gol. Então, são situações que a gente não pode controlar. A mesma coisa acontece com a gente, né? Existem algumas situações que a gente não pode controlar e que a gente tem que se controlar. Não é controlar a situação, a gente tem que se controlar, né? Controlar as emoções. A emoção, ela nos faz agir, né, por impulso. Agir sem pensar. Sem pensar nas consequências, tá? Então, na emoção, né? A gente vai lá, a gente muitas vezes briga, a gente discute, mas a gente não pensa no que pode acontecer a partir de então. Se eu entrar, né, nesse tipo de situação, o que pode acontecer a partir de então, né? Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado, né, com as nossas emoções, como controlar aí as nossas emoções, tá? Pra não prejudicar aí o nosso relacionamento. Já vi muitos casos aí de crianças que eram muito amigas, né? E porque uma das crianças estava aí, agiu por impulso, por emoção, a outra criança ficou muito chateada e não quis mais ser amiga, ou seja, perdeu a amizade. Então, são situações que a gente tem que realmente ter muito cuidado, tá? Então, olha lá, essa daqui é uma situação, por exemplo, de duas crianças agindo na emoção, né? Por impulso. Então, as duas crianças, e olha, observa que interessante. As duas crianças, né, brincando, brigando ali, elas estavam nesse conflito, porque as duas queriam brincar com o mesmo brinquedo. Ó, cada uma puxando ali pra um lado. E o interessante é que a gente tem outro brinquedo aqui que é muito parecido, são dinossauros, né? Só que aqui é um dinossauro amarelo e esse daqui é um dinossauro preto, né? Como é que a gente poderia resolver esse conflito sem machucar o colega, né? Se controlando aí pra não machucar o colega. Como é que a gente vai encontrar uma resolução? Como é que essas duas crianças poderiam resolver esse problema aí? Será que tem como pró resolver ou será que não tem como resolver? Tem que entrar nesse conflito aí mesmo. E aí, o que é que vocês acham? As duas crianças querem o mesmo brinquedo. Como é que a gente resolve? E aí? E aí? Que dica vocês dariam aí pra essas duas crianças? Bem, aqui não precisava, né, estar tendo esse tipo de conflito. O que é que eles poderiam, né, resolver ali juntos, ó? Eu quero o dragão amarelo e você também quer. E tem aqui o dragão preto. Então, vamos combinar. A gente divide o tempo, tá? Então, vamos dizer, são 20 minutos aí de brincadeira. 10 minutos eu fico com o amarelo e você fica com o preto. Então, nos outros 10 minutos, a gente faz a troca. Assim, todo mundo vai brincar ali com o brinquedo que quer. E não precisaria entrar nesse conflito. Então, se a gente não agir, né, não se deixar levar por essas emoções, né, pra machucar o colega, né, parar pra sentar junto, conversar, a gente consegue encontrar uma solução aí que vai ser boa pra todo mundo, tá? E que vai melhorar muito a nossa convivência. Bom, quando agimos com a razão, pensamos nas consequências das nossas decisões. Então, quem age com a razão, para pra pensar, né? Eu paro pra pensar. Se eu fizer isso, né, lá na frente vai acontecer isso, isso e isso. Então, por exemplo, se essas duas crianças, ó, pensassem aqui, se eu ficar brigando, lá na frente, sabe o que pode acontecer? A minha mãe pode pegar aqui, ó, guardar. Né, se eu ficar aqui brigando, minha mãe vê. Vai pegar aqui, vai guardar, pra poder parar aqui esse conflito. E aí ninguém vai brincar com o dragão, tá? Então, isso é agir com a razão, tá? É quando a gente pensa, né, nas consequências. Muitas vezes as consequências não vão vir agora, mas vão vir, né, lá na frente, lá no futuro. Então, a emoção não é uma boa conselheira, né, pra gente tomar decisões, tá? Então, de novo, a gente pode ter emoções, claro, todo mundo tem, vocês, eu, todo mundo tem. O que não pode acontecer é a gente tomar essas, as nossas decisões, né, baseado nas emoções. Porque nas emoções nós realmente machucamos as pessoas, nós falamos coisas que nós não queríamos falar, né? Nós perdemos, inclusive, a razão, tá? Bom, um exemplo aqui, ó, que a Pró trouxe, né, de a gente usar a razão, né, uma decisão aqui que foi tomada usando a razão, que é plantar aí uma muda de árvore, né? Essa muda de árvore, ela foi plantada e uma hora ela vai crescer, ela vai virar uma árvore grande. E aqui essa criança, né, foi, ela pensou com a razão, por que que eu plantei essa muda de árvore? Por que que eu, porque eu sei, né, que a gente precisa fazer esse reflorestamento, né, que tá tendo um grande número aí de derrubada de árvores, de desmatamento e que prejudica até mesmo a nossa respiração. Enfim, tem mil e um motivos aí pra gente plantar uma árvore, é só a gente parar pra pensar, tá certo? E a Pró falou, né, que a gente pode ter, né, várias emoções aí, dei alguns exemplos aqui das emoções, né, da tristeza, da alegria, da ansiedade, da raiva, do medo, então são algumas emoções. E a Pró falou também que quando a gente toma aí, né, decisões baseadas nas nossas emoções, a gente pode acabar machucando as pessoas, né? Mas Pró, e como é que eu posso fazer pra controlar minhas emoções? Porque tem dias que eu tô com muita raiva, eu tô muito chateado, é normal. E como é que eu faço, Pró? Porque eu tenho que ir pra escola e eu vou fazer o quê pra não machucar meu coleguinha, a minha Pró, funcionária da escola? O que é que eu posso fazer, Pró? Bom, aí a gente vai montar aqui agora um kit, tá? Com algumas sugestões, tá? De ações que a gente pode tomar aí pra controlar as emoções, tá? Então a primeira é respirar. E isso aqui funciona muito. Então, tô com muita raiva, tô muito ansiosa, né? O que é que eu posso fazer? Parar e respirar. Mas não é só parar, ó, e fazer assim, não. É parar. Ó como a menina fez, fechar os olhos, fazer mesmo a respiração, colocar a mão na barriga. Respirar, tá? Fazer os exercícios de respiração. Pra gente, esse tempo que a gente para pra respirar, pra fechar os olhos, né? Que a gente vai respirar cinco, seis, sete vezes, é o tempo que a gente vai deixando essa emoção, ó, e indo embora, tá? Olha lá, uma outra ação, ó. Ouvir música. Ouvir música, gente, é muito relaxante. Quando a gente, né, tá aí com raiva, quando a gente tá aí muito ansioso, principalmente as músicas, assim, que a gente gosta, aquelas músicas, né, mais suaves. Então, eu, por exemplo, gosto muito de ouvir música, né? É uma das ações que eu mais gosto, é ouvir música. Outra sugestão ali, ó, é praticar atividade física. Sabe por quê? Porque muitas vezes as emoções, as nossas emoções são provocadas por substâncias no nosso corpo, né? Que são os hormônios. E fazer, né, praticar ali atividade física, libera esses hormônios. Então, quanto menos esses hormônios aí no corpo, menos essas emoções, né, vão ficar, vão... Aparecer, tá? Olha lá, mais uma sugestão, ó. Vamos ver o que vai aparecer? Olha lá, os dedos das mãos com o número 10. É contar até 10. Isso funciona muito também, porque a gente leva 10 segundos aí pra contar de 1 até 10, né? Então, esses 10 segundos é justamente também, assim como nesse exercício de respirar, é o tempo também, né, dessa emoção não ficar aí, ficar menos evidente. Então, eu tô com muita raiva. Eu paro, eu conto, até 10 eu respiro. Então, eu evito aí de eu sair, né, machucando aí as pessoas por conta dessa emoção, tá? Outra sugestão, ó, é escrever, tá? Ou desenhar. Fazer aí atividade de pintura, de desenho, né? Também ajuda muito aí a controlar as emoções. E ler também, né? Ler um texto que você goste, ler um livro que você goste, de repente uma leitura de imagens, também ajuda muito, né, a controlar ali a ansiedade, e a controlar as emoções, tá bom? Então, crianças, gostaram da aula de hoje? Então, fiquem preparados, ligadinhos, porque nós vamos dar continuidade, a gente ainda vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Então, beijo, segundo ano, e até mais!